A vitória sobre o Santos por 2x1 foi o suficiente para manter o Palmeiras líder invicto do Campeonato Brasileiro. No começo, um jogo equilibrado, com chances para os dois lados. E chance para Leonardo, que substitui Luizão, suspenso no ataque palmeirense. E olha que tinha gente de olho nele. No primeiro tempo, os dois goleiros trabalham bem e levam vantagem sobre os atacantes. Edinho segurou o ataque palmeirense. Leonardo Edinho Marcos impede que o Santos marque. Robert armou o pé esquerdo, disparo, escanteio para o Santos. Mas no segundo tempo, uma bronca de Luxemburgo faz o time acordar. Azar do Santos. Numa bela jogada pela esquerda, o colombiano Rincon marca. Rincon girou, bateu, olha o gol! Gol! Ou você marcou e ficou olhando para cima. O que significa isso? Para ele também. Eu acho que é para ele, porque ele é que agora me está acompanhando, né? Rincon marca e é substituído por Fernando Diniz, que põe fogo no jogo. Numa cobrança de falta do maestro de Jauminha, Diniz, bem colocado, faz Palmeiras 2x0. Eu acho que eu tenho entrado todas as partidas bem, mas para mim sair titular ou não, isso depende do professor Vanderlei. Se ele achar por bem me pôr, eu vou aproveitar e é isso que eu quero, né? Alessandro diminui, comemora em ritmo circense, mas não dá mais para o Santos. Só resta explicar. Nós temos uma juventude que tem dado demonstração de que tem condições. Vamos continuar trabalhando para que esses garotos possam ganhar muito mais moral e poder render mais.